Mudança de vida de verdade é com o São Paulo da Sorte! Confira os sortudos do último domingo! O primeiro prêmio, 10 mil reais, saiu para Luiz Henrique Pereira da Silva. Já o segundo prêmio, no valor de 15 mil reais, saiu para Isami Ishira Fushi. O terceiro prêmio, 20 mil reais, saiu para Jorge Henrique dos Reis Costa. E o super quarto prêmio, 6 Renocuid, no valor líquido total de 250 mil reais, foi dividido entre Cícero José da Silva e Alessandro Aparecido Gouveia. Cada um levou para casa 125 mil reais, além de 30 ganhadores no Giro da Sorte. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!